Já foi em várias copas, é o camelô Cláudio Ribeiro, por favor! Ô Cláudio, tá bonito esse cabelo? É uma peruca isso, né? É uma peruca, seu cabelo não é assim? Não, é cabelo mesmo. É cabelo mesmo? Não, não é assim. É cabelo, é cabelo de verdade. Você continua exercendo a porção de camelô? Sim, senhor. Sim, senhor. O que você está vendendo agora? Camiseta, vende Zona Azul. Você vende Zona Azul também? Qual é a área que você trabalha? Na Avenida Ipiranga. Na Avenida Ipiranga? É porque muitos falam assim, poxa, você é um artista, um cara conhecido, vendendo Zona Azul, vendendo camiseta. Eu não tenho vergonha de nada. O fato de você ser conhecido ajuda a vender? Ajuda. Quantas copas você já assistiu ao vivo? Ao vivo? Cinco. Cinco. A primeira foi? Argentina. Na Argentina. Na Argentina, em 78. Depois, 82? Espanha. Espanha. Depois, 86? México. México. 90, Itália, 94 Estados Unidos. 90. Foi na Itália, 94 Estados Unidos. Você foi nas cinco? Cinco. Como é que você consegue essa proeza? É a cara de pau que eu sou. Por isso eu sou conhecido. Porque, veja bem, lá nas copas, por ser uma competição só, então, que nem eu, com esse cabelo, todo mundo quer conhecer o Ribeiro, quer abraçar, quer tirar foto. Então, as patrocinadoras, vejo, vê que eu dou o retorno. Ah, você vai com patrocínio? É lógico. E dá o retorno. Do meu bolso eu não boto para o Mundo Estão, não. Não, não. Não, porque é caro. A passagem, como é que é comprada? É com patrocínio? Não, não. O patrocínio me dá o dinheiro, eu vou na agência, compra a passagem e vou embora. Eu nunca vou por pacote. E para tirar visto? A copa nos Estados Unidos, por exemplo? Não, eu tiro. Você foi lá, tirou o visto? Tiro por isso. Eu poderia ser uma pessoa muito conhecida. Eu já fui em várias copas, então eu mostro o meu passaporte. É como se fosse o Romário, por exemplo. É. O Romário é jogador. Pois é. Você é o Romário sem bola. É lógico. Não é? E com o cabelo. Vocês dão um risado, vocês não sabem o quanto é bom uma Copa do Mundo, viu? Você assiste aos jogos? Assisto. Tem certeza ou você fica de costa fazendo os outros? Não, eu faço bagunça. Copa do Mundo é alegria, é a coisa mais bonita, a coisa mais bacana. Durante a Copa você vende coisas também, você exerce a profissão? Ah, eu vou levar bastante camisa, viu? Camisa dessas pulseiras. Essa pulseirinha vende também? Vende. Aqui é três dólares, aqui eu pago cinquenta centavos. Lá eu... Quer dizer que o preço está escrito em duas línguas. Em português está pulseira, cinquenta centavos. Não, não. Em inglês está escrito o quê? Não, não. Eu falo... Brasilect. É, não. Tris dólares. Tris dólares, tris dólares, quando é um dólar, um dólar, e eu enrolo a língua com eles, eu nem sei o que eu estou falando. E na França, você já está com uma passagem comprada na França? Está tudo, eu trabalho, eu trabalho as firmas quatro anos antes. Eu vou em um, eu vou em um outro, converso com o outro. E você vai até o sujeito dar? Dá. Por exemplo, não. Enquanto o sujeito não dá o dinheiro... Vocês pensaram, vocês são maliciosos, hein? Enquanto o sujeito não dá o dinheiro, você não larga do pé dele. Fica atrasanando ele. Quem? Não, não, ele não é dar como você está... Não, 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 eu estou falando dinheiro. Enquanto o sujeito não concorda em te dar o dinheiro... Eu não largo ele. Você não larga do pé dele. Não largo do pé dele. Vocês vão mudar para ficar vivo. Não, mas esse pessoal que patrocina eu, eles confiam em mim. Sim, eu mesmo? Não, é saber. Você é o mesmo pessoal? Agora eu tenho uma multinacional. Uma multinacional? Uma multinacional. Eu vou levar a faixa deles. Inclusive, eu vou pintar meu cabelo de verde e amarelo. Eu era para vir hoje com ele. Mas foi um desencontro aí, sei lá. Não deu, mas foi bom, porque eu tinha o cabelo... Eu ia, eu vou pintar o cabelo de verde e amarelo e vou pôr o logotipo da firma aqui. Sei. Porque se eu puser o secador, ele fica mais grande. Ah, isso aí ele está maneirado, tá? É, porque eu lavei... Assentou. Assentei. Agora, você que diz que é um bom vendedor, que não sei o quê, você está aqui, diz que está com uma multinacional e não disse o nome da empresa, os caras vão cortá-lo. Não, não, eu não posso falar, porque eu ainda não peguei o... Não, não é assim. Se você falar aqui não facilita, não complica. Não, de repente, da zebra ele escolhe. Aí se dá mal. Está vendo? Se tivessem dado dinheiro, já tinha aqui. É. Um comercial ao vivo, feito pelo Cláudio Ribeiro, famoso Cláudio Ribeiro. A sua foto no passaporte é com esse cabelo assim? Dá, mas ele dá aquele da foto. Aí, daí, daí. Eu vou mostrar. O que que é isso? É um assessor seu que estava ali? É. Ele viaja com você também? Viaja também. Então são sempre duas passagens. Porque veja bem, Copa... Não, nós vamos em quatro. São quatro? É, porque Copa do Mundo, você nunca vai sozinho. O que que você é quatro? Copa é quatro. Não, 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 não. Mesmo? Copa é quatro. Por exemplo, eu estou andando na calçada aqui. Se eu for sozinho, eu vou conversar sozinho. O cara vai falar, aquele negão é louco. É. Claro. Chega mais pra cá um pouquinho. Isso. O que que você vai mostrar? O passaporte. Isso. Passaporte. Eu vou ver essa foto do passaporte. Deixa eu ver. É. Está aqui o cabelão. Já com a roupa também. Você tem dois passaportes? Não, esse aqui venceu. Esse é o vencido. Isso aqui eu fui em vários países do... Está aqui. Olha aqui. Está bonitinho, olha só. Quando a Copa... Está aparecendo ali, é por isso que você está dando risada. Vai, vai. Quando a Copa for na Inglaterra de novo, Você pode se candidatar à guarda da rainha, Que usa aquele chapéu parecido com o seu cabelo. Sabe como é aquele... Chapeau bonito. O que que aconteceu, por exemplo... Ah... Em que Copa foi, meu Deus? Foi na Copa do México. Teve um problema com você lá na Copa do México. Não teve? Teve. O que que foi? Ixi, nossa, eu não gosto de saber. Hum? Eu... O Brasil tinha sido desclassificado. Eu falei, se ele for desclassificado, Eu vou aprontar aqui no México. Hum... O que que o mexicano tinha a ver com isso? Nada, né? Não, não tinha nada. Foi desclassificado pela Itália, não foi pelo... Ah, e aí? Sabe essas mulheres que vêm de cachorro-quente na... Em volta do estádio? Hum... Elas foi pela Itália, não foi a França, né? Não, não, não. É a França. Ah, e aí? Eu peguei um... Ela tinha uma caixa de sabão em pó. Hum... Que eu fui no chafari e joguei lá dentro. Aquilo virou uma bagunça, começava a fumar. Joguei lá dentro a caixa toda. Toda? Toda. E aquilo começou... Boa fuma... Como é que é? Espuma pra cima. E me levaram preso. Só por causa de uma espuma. Aí é. Mas aí... O guarda, vê, é brasileiro, não sei o quê. E queria me levar. Falei, você não vai levar. Aí tirei a camisa do Brasil, dei pra ele, ainda dei um beijo nele. Aí ele... Na hora do beijo, ele disse, não, então vai. Então vai embora. Me liberou, me liberou. Ele viu o beijo. Se manda. Ele me liberou. Você pode fazer esse sabo-quê também, que é muito bom. Você pega, por exemplo, uns cinco sacos de sonrisal e joga numa piscina. Uma beleza. Aquilo espuma que é uma maravilha. Também é bom. Não, não. Sou exame. Como é que você consegue os ingressos para assistir os jogos? É tudo comprado direitinho ou... Não. Não. Porque, veja bem, porque toda Copa do Mundo... É que nem no Brasil. Quando tem uma final, eles falam que acabou o ingresso. Isso é tudo mentira. Todas as Copas do Mundo, acabou o ingresso. Não acabou. Porque se você não acha ingresso na bilheteria, você acha na mão do cambista. Mas, eles, na Copa do Mundo, eles nunca vendem todos os ingressos. Não. E você compra? Eu vou... Eu compro. Na boca do estádio? Na bilheteria. Se eu não achar na bilheteria, eu compro na mão do cambista. Em Copa do Mundo, tem cambista em tudo quanto é lugar do mundo. Agora, e essa história de que você aqui trouxe o Ola para o Brasil? Aquele negócio de... É, o Ola eu trouxe para o Brasil. Eu inaugurei no jogo Palmeiras e Corinthians. E como é que você fez para o estádio inteiro saber que aquilo era o Brasil? Eu tive que ensaiar um bocado, mas consegui. Você ensaiou? Quantas pessoas tinham? Mais 60 mil? Não, o estádio estava cheio. O Morumbi estava cheio. Então, quase 100 mil. Corinthians e Palmeiras. Por incrível que pareça... Com mais de 100 mil, né? Por incrível que pareça, foi 3 a 0 para o Corinthians, gol de Marcos Roberto. É? Vamos ver aqui o 3 a 0, gol de Marcos Roberto. Os 3 gols para o Marcos Roberto. Como é que é o Ola? Ensai aqui com a plateia, o Ola. Como é que é? Vamos, gente. Vamos lá. Vai, vai, vai. 1, 2 e 3. Gostou? Gostei. E você ensaiou mais de 100 mil pessoas assim lá? Não, no meio ali. Aí que o pessoal pegava. Aí começou a pegar. E aí ficou. Você ganhou algum dinheiro por causa disso? Não, 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 não. Eu trouxe do México. É do México, é? Foi criado no México. Foi criado no México. Aí teve a Copa do Mundo na Itália. Aí eu levei para a Itália. Você aqui no Brasil, você torce por que time aqui? Ah, Corinthians. Você é Corinthians? Pelo amor de Deus. Você nos Estados Unidos arranjou uma briga quando você foi lá na Copa? Não, olha, nos Estados Unidos eu vou falar que é ouvido. Sim. Digo. Foi o seguinte. Não desprezando o brasileiro. Sim, não desprezando o brasileiro. Porque todos os campos de futebol sempre tem um palhaço que quer dar uns dois. O que quer dizer quer dar uns dois? É, queimar maconha, queimar um fumo. Ah, fumar maconha durante o jogo. E por incrível que pareça, esse brasileiro, ele estava morando nos Estados Unidos. E eu sou sujo com isso. Então não era maconha, era maricuana? Não, era maconha, maricuana, maricuana, sei lá o que que é. Mas aí nós fomos pra cima dele. Primeiro eu cheguei dele e falei, ó, amigo, você está fora do país, você está nos Estados Unidos. Não, eu moro aqui. Ah, você mora aqui, está tirando uma de valente, queimando fumo. Eu não esperei, ele fala, bum, você não pega o ouvido dele. O homem chegou no ouvido dele. E ele? Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. E daí? Você é brasileiro. E outro? Aí começou aquele rolo. Mas a polícia, ela não, ela não foi em cima de nós. Mas paramos de bater no cara. Acabou o jogo. Já tinha mais de 20 guardas em cima de mim e os outros. E levaram você preso? Levaram, não, eu não fui preso. Levaram eu lá e eu falei... Você falou que esse indivíduo estava com o mando... Inclusive, inclusive... Você falou isso? Inclusive, pegaram um pedacinho no bolso dele. E você falou o quê? Eu não disse? Não. Não, revistaram ele. Eu sou um policial brasileiro. Não, que... Que estou aqui... Não, não. Estou aqui disfarçado. Não, não. Não, sabe o que que é? Eu vou falar uma coisa. Eu fui presidente de torcida do Corinthians. Eu fui presidente da explosão com a São Corinthians. E eu era contra isso aí. É. Certo. Então, aonde eu vou, se eu estiver assistindo o jogo, qualquer lugar, eu vou em cima. Se tiver um cara queimando fumo, eu vou em cima. Porque veja, esse povo aqui não... Mesmo se não for brasileiro, quer dizer, você vai na França. Mesmo, mesmo. Se tiver um francês lá puxando o fumo dele, você vai lá... O que você quiser? Não. Vou pôr para a festa. Apaga. É? É assim? Mas veja bem. Você dá risada, né? Ele dá risada. Eu estou impresso com nada. Você dá risada boçosa. Chega lá e cobre o francês. Ah, eu não mostro disso. La polícia, s'il vous plaît. La polícia. La policia. Gente, eu conversei aqui com o Claudio Ribeiro, que vai a mais uma Copa. Vai a sexta Copa do Mundo. Ah, é bom. Quando é assim, é bom. Vocês que deram risada de mim, lá eu vou fazer... Fazer assim, ó. Eu vou torcer por vocês. Quem não puder ir... Você está lá representando. Eu estou lá representando vocês. Claudio Ribeiro. E nós vamos terminar o programa de hoje com essa canja internacional maravilhosa, que é o George Benson. A todos vocês aqui, obrigado. A vocês em casa, obrigadíssimo. Boa noite. Beijo do gordo e a canja do joão. Vamos lá. Obrigado.